Um homem suspeito de furto de cabo elétrico, ele foi baleado na perna durante a madrugada no bairro Cidade Nobre, em Patiga. Ele foi encontrado pela polícia ferido logo após o crime. Deixa eu chamar a Gisele Ferreira, eu quero saber, já se sabe quem atirou na perna do homem, hein, Gisele? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha só, ainda não há informações de quem atirou no ladrão, não, Nico. Olha só, a testemunha que contou a polícia militar, quem registrou o boletim de ocorrência, ele disse o seguinte, que acordou com um barulho estranho na residência e ao constatar, ao ver o que estava acontecendo, ele constatou que um homem estava na residência dele tentando furtar cabos de energia elétrica. E ao ser visto, o homem correu, fugiu. O morador disse que voltou a dormir, mas momentos depois ele foi acordado de novo com novos barulhos e aí ele viu, né, quando o ladrão levou cabos de energia elétrica do padrão da casa dele. E aí ele acabou fugindo em uma bicicleta. Durante o rastreamento, a polícia localizou, né, o criminoso já baleado em uma via pública, que ele estava baleado na perna esquerda e ele foi socorrido a um hospital pelo SAMU. Com ele, a polícia encontrou os cabos elétricos que foram roubados da residência. E ele também disse aos policiais que, ao parar nas proximidades da esquina, escutou um barulho e, em seguida, sentiu o ferimento na perna, mas ele não soube dizer para a polícia quem seria o autor desse disparo que foi efetuado. Então, a polícia segue aí na tentativa de descobrir quem foi o autor desse disparo contra, né, este ladrão de cabos de energia elétrica. Volto com você, Nico. As duas coisas estão erradas, né, Gisele? Primeiro, o sujeito que está furtando cabo, que a gente fala disso direto. Já está errado demais. Agora ele está lá furtando cabo, o outro passa e pá, pica fogo. É... Tem gente que comemora, fala lá, acertou, acertou. Não, mas não é o caso, né, gente? Está falando aqui de duas tragédias. Uma tragédia é o sujeito que vai furtar cabo elétrico, às vezes para alimentar um vício, outro, né, com drogas. Às vezes porque tem um receptador, né, que vai lá, que fala, encomenda até os cabos, ó, ali tem uma condição que você pode conseguir os cabos, você vai ganhar 30 contos. O sujeito vai e troca isso tudo em pedras. É, e o outro caso é o outro, que passa lá, está mexendo, pá. Não, se não é polícia, tem que chamar a polícia para prendê-lo em flagrante. É assim que funciona. Obrigado, Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, a dupla de feras do Vale do Aço. Tem um rapaz que foi comentar na foto dos meninos lá, escreveu a dupla de ferreiras do Vale do Aço, é a dupla de feras que eu falo, viu? Tchau! Tchau!